Oi meus amores, tudo bom com vocês? Vi que conversar um pouquinho sobre os 7 meses do João e também sobre um assunto que muita gente me pergunta que é em relação ao citomegalovírus eu geralmente recebo muitas perguntas, principalmente lá no Instagram se você não me segue, tá aqui, arroba remonteiroblog tô por lá todos os dias, então já me segue lá e aí recebo várias perguntas de como tá o João se ele contraiu o citomegalovírus, o vírus, né? se ele contraiu, como foi pra mim descobrir isso como eu fiquei e tudo mais então eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui hoje e também depois vou contar um pouco pra vocês em relação aos 7 meses do João, como tem sido e vou focar em duas coisas na verdade que é sobre o citomegalovírus e sobre a introdução alimentar dele que nesses 7 meses, que foi de fato assim foi quando a gente começou a introdução de verdade como foi, porque agora ele tá com 8, né? então como foi e como está sendo a introdução alimentar dele confesso já aqui que eu não estou sendo nada fácil mas vamos conversar já já sobre isso então primeiro eu quero conversar com vocês em relação ao citomegalovírus, tá bom? então, em relação a como foi, como eu descobri, como eu fiquei vou deixar um link aqui na descrição do vídeo porque eu tenho um vídeo falando só sobre isso sobre o que aconteceu na minha gestação e tal quando me deram a notícia eu fiquei assim muito, muito abalada então vou deixar o link aqui na descrição pra vocês assistirem esse vídeo, tá bom? e aí resumindo mais um pouquinho quando o João nasceu, a gente ficou mais alguns dias lá no hospital porque eles precisavam fazer mais exames ver se ele tinha contraído o vírus e tudo mais eram exames todos os dias todos os dias ele era furado estavam sempre fazendo exames sempre procurando alguma coisa, né? pra ver se o vírus deixou alguma sequela nele algum problema, então e isso não foi só quando ele nasceu, né? digamos, desde quando ele nasceu ele vem passando por alguns exames pra ver, né? se tá tudo bem mas hoje em dia, assim, eu não fico tão preocupada com isso se eu for dizer que eu não fico nada preocupada, assim zero preocupação, tô tranquila eu vou tá mentindo mas hoje em dia, assim, eu tenho a plena confiança de que meu filho é um milagre de que ele não tem nada ele é um bebê saudável e tá tudo certo e vai permanecer assim porque Deus já decretou isso ele é mais um milagre na nossa vida como também foi a nossa filha então eu não fico mais tão, tão preocupada como eu ficava antes como na gestação que eu, nossa, eu chorei horrores eu ficava desesperada achando que o João ia nascer com algum problema com alguma microcefalia sei lá, alguma coisa eu ficava muito preocupada mas aí eu comecei a trabalhar melhor a minha fé a confiar mais em Deus e deu tudo certo está dando tudo certo até hoje então, só pra dar uma resumida, assim pra quem não sabe o que é citomegalovírus é um herpes vírus é tipo o primo do herpes mesmo, sabe? é um vírus, né? que a pessoa quando entra em contato com ele uma vez ela meio que fica, assim, pra sempre no organismo da pessoa, sabe? muitas e muitas pessoas já tiveram contato com esse vírus só que, tipo não tem reação nenhuma parece que tem casos aí tipo, raros que tem gente que apresenta algumas reações e tudo mais mas a maioria das pessoas tipo, passa desapercebida, sabe? talvez você já tenha tido contato já tenha pego mas você, tipo, nem sabe foi assim que a obstetra me explicou na época, tá? então, muitas acho que ela falou 90% das pessoas já tiveram contato com esse vírus mas o problema é na mulher grávida é a mulher gestante ter contato com esse vírus principalmente no primeiro trimestre de gravidez, né? que aí o feto tá formando o cérebro e tudo mais então pode ter alguma complicação e esse é o problema é a mulher gestante ter contato na gestação principalmente no primeiro trimestre se essa mulher teve contato com esse vírus antes da gravidez não tem problema nenhum porque o corpo ele já ele já meio que gera imunidade então tá tranquilo já criou imunidade então esse esse vírus ele não vai afetar em nada no bebê sabe? meio que cria anticorpos e aí quando eu fiz esse exame eles me pediram eu não sei porquê era melhor que não tivessem nem pedido, né? mas eles me pediram foi quase no final da gravidez no último trimestre então deu reagente, né? o exame pra citomegalovírus e aí eu fiquei sem saber se eu já tinha pego antes se eu já tinha ou se eu peguei na gravidez porque eu nunca tinha feito esse tipo de exame e tudo mais então eu tive que ficar meio que em observação sempre quando ia fazer as ultrassomografias tinha que ver tudo direitinho principalmente quando era aquelas outras eu esqueci o nome agora mas aquelas mais específicas acho que não é translocência no cal, não umas que é mais específica que eles conseguem ver mais detalhes e tudo mais então tinha sempre que estar sendo bem acompanhada falaram pra mim que não tinha tratamento nem nada, né? porque não viam assim nada demais nas outras nos exames então era só mesmo esperar o bebê nascer e ele nascendo, né? aparentemente bem mais alguns exames pra ver se estava tudo certo então foi assim que aconteceu ele nasceu bem nasceu perfeito saudável assim, né? a gente vendo aparentemente e aí começaram a fazer muitos exames dele e fizeram também o exame pela urina dele acho que é PCR o nome pra ver se ele tinha contraído o vírus e esse exame saiu bastante tempo depois eu acho que ele já estava com dois meses se eu não me engano e por esse exame constataram que sim pela urina eles conseguiram ver que ele pela urina dele deu reagente ou seja, ele teria contraído o vírus mas e aí recontraiu o vírus? estão fazendo tratamento? estão, né? fazendo alguma coisa pra esse vírus não causar nenhum dano nele ou alguma coisa assim? não não está fazendo tratamento ele só está sendo acompanhado pela infectologista lá do hospital de onde ele nasceu que é muito bom por sinal mas confesso que eu fico um pouco angustiada de ver assim eles procurando tanto uma coisa que sei lá por mim não tem nada está tudo bem não precisa mais mas eu sei que precisa e que eu não devo parar porque eu já pensei várias vezes ah, não vou mais levar ele não tem nada mas a gente continua indo continua levando ele tem consultas todo mês com a infectologista e com a pediatra mesmo do hospital e aí nessas consultas ela examina ele tanto assim fisicamente ver a barriguinha mede o tamanho da cabeça e tudo mais e passa também exames pra ele nessa última consulta ela passou um exame de sangue que eu até já fiz o exame só que o resultado ainda não está pronto ela fez pra colher o sangue dele e ver alguma coisa do megalovírus pelo sangue eu não entendi muito assim porque eu achei ah, fez o exame de urina deu reagente é porque né ele contraiu o vírus tá mas e agora pelo sangue também eu perguntei ela meio que não explicou direito ela falou assim ah, é pra ver se ele contraiu pelo sangue enfim não entendi direito mas fiz o exame e depois eu vou vou perguntar direitinho sobre isso mas ela disse que era pra ver se o vírus estava presente no sangue então fiz esse e um outro exame também que ela pediu que eu ainda não fiz é uma ultrassonografia da coluna dele porque ele bem ali no finalzinho da coluna ali no iniciozinho do bumbum ele tem uma manchinha mas não é aquelas manchinhas é... sabe meio marrom que geralmente os bebês tem acho que eles chamam de mancha mongólica alguma coisa assim não é essa é uns pontinhos vermelhinhos ali e ela falou que quando tem qualquer coisa ali no final da coluna tem que fazer exame pra ver então esse também foi um exame que eu ainda não fiz mas eu tenho que levar pra ela e aí faltam esses dois exames mas aquilo como eu falei eu não fico mais tão preocupada eu fico tranquila fico em paz porque como eu disse eu já tenho certeza de que de que tá tudo bem de que ele é perfeito é saudável e tá tudo bem então muitas eu recebo muitas mamães também perguntando falando que o resultado também deu positivo e tal muita gente também confunde sabe quando vê esse meu vídeo aí pega assim na precipitação o exame aí sem mostrar pro médico já vê já olha que deu positivo e tudo mais mas tem que ter um olhar muito assim mais clínico digamos assim pra gente ter certeza se a pessoa realmente tá com esse vírus ativo no organismo ou não porque tem o lance do IgG IgM aí tem um positivo e um negativo se tiver um positivo e negativo é que você já teve contato mas que o vírus não tá ali no momento sabe trabalhando mais ou menos assim é um pouco complicado de entender mesmo então antes de tudo leva o exame pro seu médico pra ele ver tudo certinho que ele vai te explicar melhor com certeza e não se desespere mesmo que você já tenha levado pro médico que ele já tenha dado um diagnóstico certo não se desespere porque a última palavra que ainda é Deus ele que é o médico dos médicos ele que rege a nossa vida então entrega tudo na mão dele e confia que vai dar tudo certo pra você também tá bom? então é isso sobre o cítomo eu acho que assim falei mais ou menos um pouco assim do que eu queria falar e agora vamos lá introdução alimentar sobre os sete meses do João vou postar aqui pra vocês um trechinho dele comendo que eu vou gravar agora e aí emendo aqui nesse vídeo pra vocês verem ai que delícia ai que delícia ai que delícia meu Deus do céu muito gotojo cara dele tá abrindo a boca bem ou mal tá comendo né João esse aqui opa opa esse aqui é inhame com feijão cadê o bocão bocão eee pode toma toma eee agora com oito meses né ele tá comendo bem melhor mais de sete meses quando eu comecei seis meses eu comecei assim com uma coisinha ou outra não dava todo dia porque a médica tinha pedido pra mim esperar até os sete meses porque ele nasceu prematuro né então o certo mesmo é um mês depois os bebês começam com seis meses ele como nasceu antes tem que começar com sete mas com seis meses eu comecei dando uma coisinha ou outra só pra ele ir né se habituando aquilo ali e com sete meses mesmo eu comecei a introdução alimentar só que ele não aceitava o primeiro dia que ele comeu banana ok comeu bem comeu uma quantidade legal mas depois desse dia ele não queria comer mais nada não aceitava nada e a pediatra falou ah dá pra outra pessoa dar e tal talvez seja isso porque ele olha pra você ele já vê o que? o peito ele já quer mamar né deixa ele com fome sem dar o mamar que ele vai comer com certeza então nada adiantava não adiantava pra pessoa dar ele não queria porque não queria com a Manuela com a minha filha foi totalmente diferente desde o primeiro dia ela comia divinamente bem comia quando acabava ainda chorava querendo mais e de tudo era suco era vitamina era comida de tudo ela encarava tudo e com o João está sendo totalmente diferente porque ele não aceita de tudo ou melhor não aceita de nada ah como eu falei agora que ele está começando a comer né um pouco melhor eu não coloco todos os legumes sabe misturados e tal eu tento agora dar uma coisinha ou outra porque assim eu vejo que ele aceita melhor tipo um inhamezinho ou então uma batata doce com feijão alguma coisa assim ele come melhor mas todos os legumes misturados não banana ele não come parece que não gosta só comeu nesse primeiro dia mesmo né da introdução alimentar depois disso nunca mais ele comeu banana eu dou uma colherzinha ele prova que a banana já faz cara feia já bota pra fora não quer não gosta de banana mas eu sei que o segredo né é a insistência que é assim mesmo cada criança é uma é uma é assim e a outra é assado então não tem jeito eu vou insistindo tanto na banana quanto nas outras comidinhas eu já cheguei até a comprar aquelas aquelas papinhas da Nestlé sabe só pra ele provar assim pra ver se ele ia gostar pra ver se era melhor bater no liquidificador se ele ia aceitar melhor mas mesma coisa ele não não gostou eu tenho dado as comidas todas amassadinhas no garfo mesmo se fosse preciso bater no liquidificador embora a pediatra pedisse muito pra que eu não fizesse isso pra que eu desse tudo amassado mesmo pra não bater no liquidificador de jeito nenhum mas se ele continuasse a não querer comer nada com certeza eu faria né pra tentar porque é aquilo o pediatra pode falar pode mandar deixar a criança com fome pode mandar não fazer isso mas cada mãe sabe o que é melhor para o seu filho então se fosse preciso eu bater no liquidificador eu bateria não faço BLW com ele porque eu não me sinto segura pra isso então não adianta eu sei eu já li já pesquisei muito desde a época da Manuela né quando ela começou a introdução alimentar saúde eu pesquisei muito sobre isso então eu sei que eles falam que tal não existe o engajo que existe que é gag flex que não sei o que que não sei o que lá mas não adianta eu não me sinto segura pra isso então eu não faço não vou fazer BLW com ele eu dou assim uma coisa ou outra assim um tamanhozinho bom que ele possa segurar e tal mas ali vigiando mas pra fazer mesmo em tudo eu não vou fazer porque eu não me sinto segura e ok está tudo bem como eu falei cada mãe sabe o que é melhor para o seu filho em relação também a deixar ele com fome o João ele tem dois pediatras um que é do hospital que ele nasceu que lá é muito bom mas assim é um pouquinho distante aqui da minha casa e tudo mais e lá também uma hora ou outra vão dar alta pra ele porque lá é mais assim pra quando a criança tem algum problema assim que precisa ser acompanhado de perto eles deixam e sendo acompanhado pelo pediatra de lá mas fora isso quando ele tiver alta da infectologista e tudo mais vão dar alta pra ele de lá desse hospital e eu vou ter que continuar com outro pediatra então já já me indicaram eu já procurar um pediatra pra ir acompanhando pra ir me acostumando pra quando darem alta de lá eu ficar com isso daqui deu pra entender né e aí ele tem um outro que foi o mesmo da Manuela que é o doutor Frederico Chateaubriand que é aqui de São Gonçalo ele é um maravilhoso pediatra ele é ótimo acompanha a Manuela desde recém-nascida pena que ele já tá tão, tão velhinho mas ele é muito bom e aí como a gente não tem plano a gente paga né pelo particular quando a gente vai lá não é todo mês mas lá tá uma base de 90 tá uma base não é 90 reais a consulta e aí esse pediatra falou minha filha deixa ele com fome não dá mamar porque quando a gente fica com fome ele vai comer até a buchada de bode sabe aqueles pediatras assim bem bem antigos sabe que tipo é isso tem que ser assim sabe tem assim umas ideias assim que é bem antigas ele é um ótimo pediatra de verdade só que tem esse probleminha e tipo assim ah pra dar comidinha você dá primeiro suquinho de laranja depois dá papinha doce depois dá uma papinha salgada papinha mesmo batendo no liquidificador sabe é coisa de pediatra antigo mesmo eu super entendo e aí ele falou isso sabe pra deixar ele bem com fome que quando ele estiver com fome ele vai comer até a buchada de bode mas não é legal tudo bem que eu não vou ficar dando mamar na hora do almoço e tal mas eu realmente acho que cada criança tem o seu tempo que deixar ele com fome ele só vai ficar mais irritado ainda e não vai querer comer vai ser tudo mais difícil então eu prefiro ir assim insistindo mas tudo aos poucos tudo devagar sabe eu li que a criança quando completa seis meses ela não precisa já ter que começar a comer porque o leite já não tem os nutrientes que ela precisa e tudo mais não é necessariamente dessa forma que o leite continua sendo sim uma das fontes principais de alimentação e tal de nutrientes que ele precisa por mais ou menos até mais de um ano de idade se eu me lembro bem mais ou menos assim ou seja nós vamos ir insistindo vamos devagar vamos aos poucos que tudo tem seu tempo certo na hora certa ele vai começar a comer bem e está tudo bem então de alimentação é isso estamos tendo muita dificuldade por aqui muita cara feia com a comida muita cuspida vontade de desistir temos mas a gente segue firme então finalizando aqui esse assunto de introdução alimentar agora vou só falar rapidão assim dos sete meses do João porque senão esse vídeo vai ficar enorme esse menino só quer ficar em pé agora quando completou oito meses então misericórdia ele não sabe andar ainda ele só engatinha assim super bem está engatinhando mas ele não quer ficar engatinhando ele quer ficar em pé ele não sabe ficar em pé ele não consegue se equilibrar mas ele só quer ficar em pé se ele está assim no chão engatinhando ele para no sofá e fica em pé para ali no andador em alguma coisa e fica em pé e ele só quer ficar em pé ele ainda não fala ainda não está falando em um palácio fica dá 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 às vezes fala má 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 mas falar assim alguma coisa mesmo eu acho que não ele já sabe cantar parabéns cantar assim com a mão né bater palminha cantar parabéns que ele abre logo aquele bocão banguela e começa a bater palminha ele adora cantar parabéns mas o que ele sabe tossir né a gente fala tosse João tosse aí faz aí ele vai tosse também então já aprendeu isso sabe sentar dorme a noite toda só acorda assim umas duas vezes para mamar ainda está mamando durante a noite está com 64 centímetros 8 quilos e 600 aproximadamente da última vez né que foi a consulta que pesou então é isso acho que eu faria um pouquinho do desenvolvimento dele de 7 meses né qualquer dúvida qualquer pergunta pode deixar aqui nos comentários que eu respondo tá bom e é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo um beijo não esquece de deixar o like tá bom e até o próximo vídeo tchau